Dança comigo A noite é nossa, vamos dançar Dança comigo Vem logo e dance comigo Dança comigo E não me deixe aqui sozinha Dança comigo A noite é nossa Dança comigo Agora Deixe que a noite vá E vem dançar você também Eu quero ver você mexer Mostrar o que você tem Dança comigo Agora dance Dança comigo Hey Dança comigo Uh, 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 uh Dança comigo Te quero, te quero Dança comigo A noite inteira Dança comigo Agora sim vai ser bom, baby Dança comigo Vem cá Oh, oh, oh Dança comigo Te amo Quero ver você mexer Dança comigo Dança comigo Quero ver você mexer Dança comigo Quero ver você mexer Dança comigo Dança comigo Deixe que te amo Deixe que te amo Dois, 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 dois comigo Superman, superman Superman, superman Vou ir de peste Vem dançar, vem dançar Faça a corrente do super-herói Superman Homem-aranha Vem também Aprender como é Hey Batman Batman Chama o Robin Venham balançar Balançar Entendem como vocês vão gostar Vão gostar Chegou o toque Vamos ver Nós somos todos, baby Superamigos Vem, baby Só você Só você Nos chamar Nós somos todos, baby Superamigos Vem, baby Só você Só você Nos chamar Nos chamar Hey Superman Superman Batman Robin Robin Homem-aranha Sol Fungue e Fungue Superman Superman Vou ir de peste Vem também dançar Vem dançar Faça a corrente do super-herói Superman Homem-aranha Vem também Aprender como é Hey Batman Batman Chama o Robin Venham balançar Balançar Tentem de novo Vocês vão gostar Vão gostar Chegou o toque Tentem de novo Nós somos todos, baby Nós somos todos, baby Superamigos Baby Só você Só você Nos chamar Nós somos todos, baby Superamigos Se você Nos chamar Nós somos todos, baby Super amigos, baby Só você, só você Nos chamar, nos chamar Nós somos todos, baby Super amigos, baby Só você, só você Nos chamar, nos chamar Ei! 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 Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Tarka e tudo agora Vem cantar com a gente, vem Uh, uh, uh Vista pra fantasia Você também é um menos Uh, uh, uh Entre nessa dança E fita até o amanhecer Vem, vem, vem Não deixe pra depois A vida é feita pra brincar Uh 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 Aproveite hoje, porque amanhã não vai ver mais Vê-se a fantasia, e feita o mundo da ilusão Entre nessa dança, e fique até o amanhecer Vem, 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 vem você também Pra festa dos super-heróis ConHEY, WHOA, WHOA, WHOA Vêm, vem, WHOA, OH, OH Vêm, vem, WHOA, WHOA Vêm, vem, WHOA, WHOA, WHOA Vêm,sold, Vêm, allt A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós chegamos pra dizer que o amor é mais forte Participe respeitando, somos de um mesmo mundo Deus te deu o verde para respirar Deus te deu a terra para semear Então, pra que você quer mudar? Não vê que o sol já quer se apagar Você e eu podemos fazer o mundo então Todo mundo numa só potente Para renascer o amor em nós Todo mundo quer viver contente Nós queremos preservar o ar Nós chegamos pra dizer que o amor é mais forte Participe respeitando, somos de um mesmo mundo Seja como a gente, abre o coração Cante, dança e ria, mudou os pés no chão Você e eu podemos fazer Melhor, então o mundo pra nós Não vê que o céu já vai clarear Trazendo a paz do nosso amor Todo mundo numa só potente Para renascer o amor em nós Todo mundo quer viver contente Nós queremos preservar o ar Todo mundo numa só potente Para renascer o amor em nós Todo mundo quer viver contente Nós queremos preservar o ar Todo mundo numa só potente Para renascer o amor em nós Todo mundo quer viver contente Todo mundo numa só potente Todo mundo numa só potente Todo mundo numa só potente Para renascer o amor em nós Todo mundo quer viver contente Nós queremos preservar o ar Todo mundo numa só potente